Mais um dia de conversas com o podcast do João. Não, não, não. Obrigado por estares aqui. Começa bem isto. Começa logo muito bem. Olha, vieste aqui da Arábia Saudita e eu queria começar já por aqui. Toda a gente, eu também não vou estar aqui a fazer uma introdução muito longa porque acho que toda a gente já te conhece, que é Máquina Homem em Finanças. E queria começar aqui, tu acabaste de vir da Arábia Saudita e queria ver como é que foi aqui a tua experiência de lá, na Arábia Saudita. Coisas boas, coisas menos boas. Podemos calhar começar um bocadinho por aí, depois vamos, deixando rolar. Eu tive muita sorte. Houve um empresário português que me convidou para ir, para eu conhecer a Arábia Saudita, eu aceitei. E eu tive muita sorte porque, obviamente, fui bem guiado lá, não é? Portanto, se há a ideia que eu tenho da Arábia Saudita, pode não ser a ideia que um português que não conhece ninguém vai para lá, vai-te dar a Arábia Saudita quando chega. A minha experiência não me diz isso, porque eu tive com a comunidade portuguesa, tive com advogados portugueses, empresários portugueses, diretores em empresas lá portugueses, algumas para o fundo, outras que não são muito do fundo. E toda a gente diz bem daquilo e está bem. Só tive contato e tive contato com muita gente. Alguns pontos aqui bastante similares. A primeira é, gostam bastante, parece, e peço desculpa porque eu fui muito bem recebido, muito bem guiado na Arábia Saudita, tudo incrível, mas às vezes parece que há um certo secretismo de, epá, não digam que isto aqui é bom e vamos manter isto para nós. Pareceu-me, posso estar a ser injusto? Acho que não estou. Parece mesmo isso. Acho que existe um certo, sei lá, medo que aquilo se transforme no Dubai no sentido em que não é por ser mais livre, não é isso. É que no Dubai, aquelas oportunidades que existiam há 5 anos atrás, agora já não existem. Ou seja, a minha empresa no Dubai, quando mete, quer contratar alguém, pede um CV, aparecem 50 mil. Parábia Saudita ainda não é assim. Isso quer dizer, obviamente, por causa da lei da oferta e da procura, que os ordenados tendem, pelo que eu percebi, está bem? Isto é sempre pelo que eu percebi a minha experiência enviesada. Tendem a ser maiores na Arábia Saudita do que no Dubai. E haver mais oportunidades. Na visão do empregado, então? Na visão, sim. Na visão de quem trabalha para outras pessoas. Sim. Por exemplo, na versão de um empresário já poderá ser exatamente o oposto, tu achas que não? Não, eu acho que não. Pareceu-me que toda a gente também tem o raciocínio de escolher a Arábia Saudita porque está a ir para onde o disco, no OK há aquela coisa que se diz, que é para onde o disco vai e não onde o disco está. Que é, a Arábia Saudita tem um crescimento maior. Um potencial de crescimento maior, sim, sim. Certo. Portanto, tem mais dinheiro, muito mais dinheiro. O PIB é o dobro do Dubai, por exemplo. Fazendo a comparação, é fácil fazer essa comparação por tão perto, não é? E por isso, se calhar, tem uma margem de crescimento maior porque o investimento vai ser maior. Não se esqueçam que a Arábia Saudita é o país no mundo que produz petróleo a um preço menor. Que lhe custa menos a extração do petróleo. Aquilo que tem a margem maior, pois o petróleo, como é uma coisa que não tem marca, tanto faz comprar de um lado como do outro, não é? O que fica é a margem, ou seja, e como é que eu chego à margem, não é? É que o preço que é vendido, menos o custo. E o custo de extração na Arábia Saudita é muito reduzido. É o sítio em que é mais reduzido no mundo. Ou seja, vai haver dinheiro. Vai e há, não é? Muito dinheiro. E a visão 20-30, se olhaste para a visão 20-30. Depois estão construindo cenas, tipo, tudo bem, o Dubai é incrível. Mas estão construindo cenas, tipo... Mas acha que, por exemplo, achas, e acho que acabaste por dizer isso um bocadinho no início, tu fostes lá e é um bocadinho uma bolha? Ou seja, porque tu vais já com... Parece-me que há um... Ou seja, a bolha no sentido em que tu vais já com aquelas pessoas, mas é muito difícil, mas não só para ali, mas para qualquer país, não é? Tu realmente conheces porque tu vais para aquela bolha das pessoas que foram para lá que a Arábia Saudita quer que lá estejam, porque acrescentam valor, porque são precisas para lá. Mas será que as pessoas que estão lá têm mesmo essa experiência? Não sei se tiveste essa possibilidade de falar com mais locais e perceber como é que eles veem o seu país. A maneira como eu vejo os locais é muito envisada. Ou seja, é mais por experiência de pessoas a dizerem-me. Agora, uma coisa é certa, toda a gente diz que é um sítio onde a hospitalidade é incrível. Mesmo dos árabes. Mas também as mulheres, não é? Estava à espera dessa pergunta que não ouvei. Eu entrevistei campeã de paddle, lá ganhou o maior prémio privado de paddle, 250 mil euros. Foi na Arábia Saudita e depois depois de dar grande. 250 mil euros de prémio. Parece em Portugal, não é? É, em Portugal é parecido, só que o inverso. E ela diz que... Hospitalidade de tipo é incrível. E eu pergunto a-lhe, como é que essa mulher na Arábia Saudita, sentes que há alguma diferença? E ao ouvir assim diz, sabes, eu até sinto que se há alguma diferença é que eu sou privilegiada. E há coisas pequeninas, como eu vou, entro no autocarro, não há sítio para sentar, os homens levantam-se para me sentar, vou no supermercado, todos os homens me mandam passar à frente para eu pagar. Portanto, há aqui um proteccionismo em relação à mulher que não há em mais lado nenhum. Certo, mas tu não usas burca? Sim, não é burca, é baia que se diz, não é? Portanto, não usas a baia? Sim, eu não uso a baia. Mas imagina, elas usam aqui porque é tradição, e depois a seguir vão para o estrangeiro, e lá andam até que usam-nos à amostra. Portanto, normal. Só que aqui gostam de cumprir com aquilo que é tradição aqui, não é que seja obrigatório. Depois sentem-se bem com... Sentem-se melhor assim. Com aquela cultura e tudo mais, não é? Engraçado. Imagina, eu na Arábia Saudita vi uma cena que eu acho que nunca tinha visto antes, que o shopping era praticamente só para mulheres, eu quis comprar uns óculos de sol, foi difícil arranjar uma baia que tivesse óculos de sol para homem. E era tudo. Hermes, Louis Vuitton, certo? As baixas eram essas. Muito bem. Gucci, no centro comercial. Gucci, no centro comercial. Então o homem lá não é tão privilegiado quanto isso. Porque a imagem que passa para cá é um bocado o oposto, não é? É muito. É que a mulher é que é desprezada, e por exemplo, a parte da mídia e tudo mais, o que passa é exatamente isso. A mulher é oprimida, mas pelos bichos... Imagina, elas não podiam conduzir, não é? Agora, há cerca de dois anos para cá. A sinistroidade roloviária aumentou bastante. Estou a brincar. Tu rir, se diz, vai ser cancelado. É mentira, também não aumentou nada. Acho que eu, não sei, não olhei para números. Foi só para ser provocador. Mas estava a dizer, ainda é muito fechado e tradicional. Mas não quer dizer que seja mau. Eu vi mais meninas a conduzir, se calhar do que homens. Ou se calhar o meu cérebro é que estava a chamar a atenção mais para as meninas a conduzir, etc. Acho que se adaptam muito rápido. Ou seja, são mais... Sabes o que é que eu ouvi muito? E dessa portuguesa também, que está na Arábia Saudita já há sete anos, e foi para lá sozinha, não é? Ouvi que a mentalidade dos árabes é um bocadinho mais aberta do que a portuguesa. É sério? E eu assim, como é que... Pera, eu vou ter... Eu tomei nota, não é? Eu assim, eu tenho que ser-me palavra a palavra, e depois fixei a frase, fixei a frase, assim, olha, eu vou-te citar e vou-te dizer isto, assim. Ela assim, sim, diz, diz, diz. Porque, imagina, quando muda uma cena, quando há uma cena nova, eles abraçam com muito maior facilidade, são mais dessa de tipo, progressismo de, ok, vamos ter condições melhores, seja o que for, do que em Portugal. Em Portugal é muito difícil, porque eu chego ao pé da minha família, dizia ela, não é? Chego ao pé da minha família, ah, mas na Arábia Saudita está a tomar umas miés, não sei o que, não tratam. E a minha família não acredita. Eu que estou cá, é que não sei, e eles é que sabem. Não aceitam, não é? Aham. A realidade do que é... O que nós portugueses somos muito assim. Aham. Teimosos até com o que não percebemos. Pronto. Bata, não é a minha visão, a minha visão enviesada de, obviamente, entrevistar pessoas que já estavam há muitos anos. Nomeadamente, a mim, causou-me estranheza, uma mulher ir sozinha para a Arábia Saudita, há sete anos atrás. Agora, o que é que me parece? Acho que é importante para quem estiver a ver isto e pensar assim, ah, agora quero ir viver para a Arábia Saudita. Não foi isso que eu disse? Eu não sei se é bom ou se não é bom. Estive há cinco dias, uma coisa assim. Não sou um experto em Arábia Saudita, de maneira nenhuma. Acho que devem pesquisar. Devem tentar ir diminuindo o risco. Ou seja, já com emprego. Isto tem que ser também, se não tem visto isso. Sim, com algum capital, bom para lá. Pronto, certo? Acho que devem diminuir o risco ao máximo. Eu ia dizer qualquer coisa, de certeza que era interessante. Esqueci-me. Mas o que é que me parece é isso. O que é que me parece é que, enquanto que noutros sítios é mais pela via de, há uma proposta de emprego, vai daqui e pede CVs, entrega-se CVs, na Arábia Saudita, pelas entrevistas que eu dei, parece-me que é uma coisa muito mais pessoal. O LinkedIn parece-me que é o veículo máximo, mas mensagem no LinkedIn parece-me mais do que as empresas estarem a pôr um anúncio para empregos na Arábia Saudita. Apareceu-me isso. Como de forma tradicional, como se faz aqui na Europa. Se calhar assinar o LinkedIn Premium e mandar para as empresas, para as ads, do departamento para onde vocês querem, se calhar alguém quer trabalhar por conta de outra, se calhar é a coisa mais inteligente. Parece-me, pelo que eu entrevistei, volto a repetir, não sou um expert na Arábia Saudita, eu fui um turista na Arábia Saudita. Estão ouvir isto na boca de um turista, está bem? Só para me direm bem o que é que estão a ouvir. Eu sempre achei muito estranho, na altura em que o Cristiano Ronaldo foi para lá, e toda a gente, e não só o Cristiano Ronaldo, mas com vários jogadores de futebol que depois acabaram por ir para lá. E é assim, toda a gente, a mensagem que passava cá é que é só por causa do dinheiro, é só por causa do dinheiro. A mim sempre me fez muita confusão isso, porquê? O Cristiano Ronaldo não faz aquilo, não me parece, que faça por dinheiro, porque é assim, tu tens 100 milhões ou 150 milhões, é quase a mesma coisa, o que é que tu compras? Já compraste tudo, já compraste ilhas, ou seja, não faz muita diferença. Eu nunca acreditei que fosse bem só pelo dinheiro, não estou a dizer que não influencie, mas não só. E agora começa-se a haver uma, parece que as pessoas começam a explorar mais e começam-se a perceber que se calhar é um país que realmente traz outras valências muito boas e que depois, mesmo a própria Europa e tudo mais, começa a haver, pelo menos na minha visão, algumas políticas que começam a ser um bocadinho não tão conservadoras, por assim dizer, e esses países como por exemplo a Arábia Saudita podem estar um bocadinho a pôr esses valores que muitas pessoas acabam por valorizar, não é? O que é que tu achas? Imagina, a Arábia Saudita é mesmo no início, no início do início, não é? Mas ele, ele e as pessoas que estão bem, não sabem mais do que, não pode ser só dinheiro, não faz sentido. Não vou especular a razão pela qual o Ronaldo aceitou, mas se calhar olhou para o Ronaldo uma pessoa inteligente, se calhar olhou para o projeto todo e os jogadores que lá estavam os que iriam e aquilo agradou-lhe, não é? Imagina, e voltar o que? Ao Sporting, por exemplo, não é? Comparar a Liga Portuguesa com a Saudita, já viste os nomes que estão na Arábia Saudita, custa, custa ouvir isto em português, mas não é? Mas os nomes quais estão? Estava o Talisca? Estava o Talisca. Ele deve ter olhado para o projeto e aquilo agradou e é muito provável que se calhar ele tenha alguma eco ativa e os pós-negócios também, é ótimo. Agora, não interessa a Europa que a Arábia Saudita apareça bem. Mas é o que estávamos a falar, a própria mídia indica tudo o contrário. A Europa vive muito do turismo, muito, não é? Paris é a cidade mais visitada do mundo, Itália é o país mais visitado do mundo, certo? A Arábia Saudita pode tirar daqui algumas coisas, nomeadamente o projeto que eu tenho no Red Sea. Eu não quero estar aqui a alongar muitos projetos, mas pesquisem o projeto do Red Sea, Red Sea Project, que é incrível, tem resorts lá, imaginem, com tempo melhor, uma paisagem incrível, tem resorts no deserto, para quem é doido do deserto, não é? Vai ser um playground. E para empresários? Ou seja, como é que é a realidade dos empresários? Tanto impostos, como por exemplo, se queres montar lá uma empresa, a burocracia que é, por exemplo, porque eu acho que às vezes mais do que os impostos, a burocracia facilita a ida de empresários para algum sítio, não é? Sim, atenção, a burocracia até pode ser reduzida, a burocracia em si pode ser reduzida, mas o ritmo de trabalho é lento. Ok? Aquela expressão que eu ouvi muito também. É. Aquela expressão que eu ouvi muito do... Nós temos o Oxalá, não é? É do frio. Nós temos o Oxalá, Oxalá que isto aconteça, Oxalá que... Certo? Eles têm o Oxalá. O termo Oxalá vem do Oxalá, que Deus queira, Deus queira que sim. Alá, o Deus, Incha, Deus queira. E aquilo lá, o ritmo é muito esse, é o ritmo Incha-Lá, é Deus queira que isto aconteça. Certo? É muito. Eu ouvi muitos portugueses a dizerem isso. Temos que nos habituar quando vamos para lá. Sim. As coisas fazem-se, mas é para ir fazendo... Mas, por exemplo, no Dubai, a imagem que eu tenho das pessoas que têm passado é um bocado o oposto, que é aquilo não para. Aquilo, por exemplo, para construir prédios e tudo mais, aquilo é quase 24 sobre 24. Sim, eles também põem, imagina, quando é... E na Arábia Saudita é um bocado diferente? Nesse aspecto, então? Eu penso que na obra não, na construção não, é de um momento para o outro. E está no ar. Certo? Em termos de imobiliário, bom e está no ar. Mas em termos de aprovar verbas ou agora vai ser... Parece-me que é nesse sentido, que é... Pode-se fazer. Agora vai este, depois a seguir vai este. Mas sim, mas quando começa, não fica... Não é obra de santa ingrácia, não. Isso não. Mas tens, tipo... Não sei se aprovaste esta parte ou não, mas há, tipo, prazos para as coisas serem cumpridas ou... Tipo, Portugal que dá um prazo mas nunca é cumprido? Não faço ideia. Não faço ideia. Sei que é rápido, imagina, por arranha-céus em menos de um ano no céu, acontece. Também se calhar porque vai de acordo com os interesses deles, Depende das coisas que tu... Porque é que é legal aparecer sempre um sistema de incentivos. Uma cena que é a visão 2030 e... Tudo o que vai, obviamente, de acordo com essa visão e depois tem uma quantidade enorme de projetos assente nessa visão, tem prioridade. E Texas? Ah, então, eu paguei... Tudo o que eu paguei que eu olhei para a fatura eu paguei 0% de IVA. Mas pelos vistos acho que há uma taxa de até 20%. Alguns têm 20%, outros têm 15%, outros têm 0%. Agora, eu comprei uns óculos de sol a 0%. Se calhar, os óculos de sol são bem de primeira necessidade lá na... na Arábia Saudita. Pode ser, não é? Faz só, precisas de óculos, pode ser, não sei qual é a razão. Mas eu vi 0% de taxa de impostos, muitas vezes, mas pelos vistos existem entre 0% a 15% ou 20% ou o que é que é. Em termos de impostos de empresa, também depende entre 0% a 20%, ok? Porque os projetos que são, de acordo com a visão, 20% a 30% têm muitos benefícios fiscais, ou dão muitos benefícios fiscais em que paga 0% a essas empresas. É tudo incentivos, não é? É, há muitos incentivos fiscais. E impostos sobre os rendimentos pessoais é 0%. É 0%. 0%. Se vi-vos lá, 0%. Portanto, não tem. Aliás, uma coisa que eu ouvi muito é o que gostas mais de viver na Arábia Saudita? E a primeira coisa que as pessoas disseram foram as praias. Estou a brincar, é mentira. A primeira coisa que as pessoas disseram foi os impostos. Mas se fores empregado, tens de pagar. Tens de pagar impostos, não tem segurança social. Os expéditos não têm segurança social. pelo menos. Não tem? Não. Mas tens um seguro de saúde que depois deves pagar. Tens saúde de qualidade lá. Também fiz essa pergunta. Incrível. Saúde incrível. Vá. O privado resolveu o problema, não é? No fundo, imagina, a Holanda, que tem o melhor sistema nacional de saúde da Europa, o sistema é privado. Tem um seguro obrigatório. São obrigados a descontar 150 euros, no mínimo, na Holanda, não é? Por mês. E reforma? Não há nada. Não, não há nada. Mas imagina, ninguém estava preocupado com isso. Eu fiz muito essa pergunta. Ninguém estava preocupado com a reforma, porque sobra de dinheiro que nunca mais acaba. Certo? Imaginem, o pessoal na autoria, imagina, se tu aqui ganhas 5 mil euros, tu lá não ganhas menos de 20 mil. Certo? e já estamos a fazer as contas por baixo. Eu acho que 4 vezes o que tu ganhas cá é o mínimo. E de 10 vezes a mais há muita coisa lá. Mas também gastas mais, ou seja, se a própria mão de obra é mais cara, quando vais contratar um serviço, um mecânico, ou seja, o que for, se ele ganha 4 vezes mais, tu não vais pagar o mesmo preço que Portugal, por exemplo. Em termos de bens de consumo, o preço é o mesmo. Mas isso é a mesma coisa que eu vejo na América, por exemplo. Em termos de restaurantes, é igual Lisboa. Um bocadinho mais caro se calhar que Lisboa. Eu só fui a sítios bons, não é? Comer. Portanto, também tenho aqui uma visão um bocado enviesada. Em termos de renda, tens, segundo o que eu ouvi, porque eu não paguei renda, não é? Segundo o que eu ouvi, tens até 11 a 500 euros. O que também não é surreal. Pois. Pois eu vejo mesmo na América, e é uma coisa que eu gosto, é que a mão de obra é muito valorizada, e eu acho que é o que faz sentido, mas os vejos materiais, propriamente ditos, não são o mesmo preço que o Portugal. O Portugal é um bocado quase o contrário. A mão de obra não é quase valorizada e os materiais são, se fores a comparar, tipo, o que as pessoas recebem são muito caros. São muito caros. E se calhar na Arábia é na Arábia só. Pronto, então, Arábia, só para fazer aqui um ponto e o pessoal não se perder. Zero por cento de impostos pessoais, portanto, zero. Seguro obrigatório, penso eu, eu tive que fazer seguro para a viagem, por exemplo, se não acontecesse alguma coisa, eu estava assegurado, custou-me 100 euros. É obrigatório? E é válido durante o ano, acho eu. Mas é obrigatório? Vais falar, tens de fazer o seguro. é obrigado a fazer visto. O visto é um processo complicadíssimo de 5 minutos, em que, assim que acabas de preencher os dados todos, tens o visto no e-mail. Já com o seguro de saúde, contudo, de tão difícil que aquilo é. O que é que custa fazer uma coisa dessas? Falei, mete-me raiva, não é? Não é? Eu acho que é preciso complicar um bocadinho, eu sou português, eu gosto de complicar. As coisas têm que levar o seu tempo. Impostos pessoais, impostos pessoais, há choques, há choques culturais, podemos falar sobre choques culturais, não sei se interessa muito, mas impostos pessoais zero, vá-te pelo que eu percebi entre 0 a 20% e impostos sobre as empresas entre 0 a 20%. O que gostava de saber agora era só a questão da saúde, já percebi que é mais privada e tens no seguro e tudo mais, portanto, o que me parece? para saber é a questão da reforma, porque é um medo muito aqui, pelo menos em Portugal, como é que vamos fazer por causa da reforma? Eu fiz muito essa pergunta, eu fiz muito essa pergunta, alguns, pelo simples, não vão descontar aqui o mínimo em Portugal que podes fazer voluntária, não sei o que é voluntária, não é a doação voluntária, não é uma doação, mas às vezes parece, não sei bem o que se chama, mas participação voluntária, não sei bem o que se chama, não se chama de segurança social. Mas pagas voluntariamente? Isso, pronto, e depois supostamente podes ir buscar mais à frente. Pronto, mas tu vives na Arábia Saudita, vais receber a reforma de Portugal, nem em Portugal vives, quanto mais na Arábia Saudita. Tu és rico, e tu tens, às vezes, tens a ter mentalidade pobre, que é, no sentido em que, os privados resolvem esta merda, os privados resolvem isto, o PPR resolve, eu estava a brincar contigo, estava a te só colocar, um PPR resolve isto, tens montes de coisas que tu podes fazer, que descontando o mesmo que tu descontas aqui, resolvem-te o problema 20 vezes melhor, isso é um não problema. Eu percebo. Sim, sim. Mas acredito que a grande parte das pessoas não percebe isso. Não percebe essa parte. Ou estão mesmo pendentes de o que toda a gente quer é a segurança social, porque depois quer descontar, depois quer ter a reforma e não sabe outra forma de ter. O que acontece? E que outra forma é que podemos ter? Já falaste PPR, por exemplo, essas coisas, não é? Certíssimo. Os portugueses lá não estavam nada preocupados com a reforma, zero preocupados com a reforma, zero. Mas é, para já, porque já têm dinheiro de parte suficiente, se calhar para viver o resto da vida, alguns deles, não é? E dois, porque todos eles investem, uns melhor do que outros, mas todos eles investem. Isso é comum. E há muitos planos, os privados resolvem esse problema. E achas que toda a gente tem essa capacidade? Boa, foi bem fácil essa. Que passagem incrível, preciso em esta agora. Acho que toda a gente tem a capacidade de resolver os problemas sozinho. Imagina, se fores para um PPR, uma coisa assim, não estás a resolver sozinho. Agora, vais ter menos dinheiro no final da vida, porque não és tu que estás a controlar as coisas. Percebes? Ou seja, vais ter que dar ali uma porcentagem. Esta é a minha visão. Mas sim, acho que toda a gente consegue. Toda a gente tem a capacidade, por exemplo, de pegar o dinheiro e construir a sua própria reforma através, por exemplo, S&P 500. Não, toda a gente tem o potencial. Porque há muita gente que gosta muito de Gucci, Versace, etc, que não vais ficar a ter essa capacidade. E se cá vai ficar na ruína, e se vê se cuja dois de futebol, não é? O que é que me serve? O que eu ganho? É o que eu mantenho e invisto. Não é? Não vai aparentarmos aqui com coisas. Há outras formas mais doces de dizer isto. Eu não tenho essa capacidade. E acho que tu também não. Concordas? Não sei. Ou investir em imobiliário. Há um que compra uma casa aqui quase todos os anos. Quase todos os anos, chega ao final do ano e compra uma casa aqui. Eu estou a pensar mais onde eu quero chegar a isto é uma visão mais socialista, por assim dizer. Porque basicamente o que a esquerda diz é que a maior parte das pessoas não tem esta capacidade e que isto que nós estamos a falar é uma ilusão e que nem toda a gente pode ser rico e que nem toda a gente pode ser... Ok. E a minha visão aí é um bocadinho. Ok, tu dizes que nem toda a gente então tem capacidade para estas coisas e tu é que tens que resolver, tu é que tens que tratar destas coisas. Então, mas nessa lógica faz sentido toda a gente votar? Ou seja, estás a dizer e bem? É, então se eu não percebo de... Se eu não tenho mitracia financeira não posso... Não posso investir. Se eu não tenho mitracia política então não posso votar. Não podes votar. É justo. Não podes é misturar os dois, na minha opinião. Percebes? Dizer que não, as pessoas não percebem e nós é que temos que fazer as pessoas não percebem de finanças. Mas vão todos votar. Mas estás a votar nas pessoas para depois gerirem... Mas esse pode ser o argumento assim. Esse pode ser o argumento assim que é que há pessoas a votar que não sabem o que é quando votar. Então deixa-me lá controlar isto. Exatamente. Esse pode ser o discurso assim. Mas quem é que são essas pessoas? É um conjunto de pessoas também que supostamente acha-se superior aos outros todos. Vamos chamar as coisas pelo nome. O que estás a dizer é exatamente o que o BE disse. Que é, as pessoas não têm que controlar isto. O BE disse muito isso. Sim, sim. Portanto, se as pessoas aprendem sobre risco vão tomar decisões mais arriscadas no shit, sharewalk, claro que vão. Mas porque percebem melhor o risco. As pessoas se levem a tomar decisões mais arriscadas e por isso, tendo em conta o binómio, se o risco é maior, o retorno é maior, certo? Só podem fazer isso se estiverem informadas. Exatamente. É óbvio, se eu percebo mais sobre risco, eu sei o que é que eu posso arriscar. Esse cara até consegue encontrar aquilo que em finanças se chamam alfa, ou investimentos se chamam alfa, que é quando há uma oportunidade que não está precificada no preço de alguma coisa. Se tu se encontrares uma casa em Lisboa a 20 mil euros, um T20, a 20 mil euros, sabes isto, sabes que o que eu preciso de um mil e um só me dá para dizer este exemplo. Eu preciso zero de imobiliário. Eu sei que se for a 20 mil euros um T20 em Lisboa, eu compro, porque eu sei que está mal precificado. É um alfa, não é? Obviamente, se eu percebo mais sobre risco, se eu percebo mais sobre o risco do imobiliário, o risco das ações, o risco do negócio, qualquer risco, eu vou arriscar mais, porque eu sinto-me mais à vontade. Pois, o que eu vejo a malta de esquerda é dizer, toda a gente é estúpida, então nós é que sabemos e nós é que devemos controlar esta pecaria toda. Repara. Eu acho que é um bocado que supostamente passa a imagem que não, nós estamos preocupados é com o povo, nós queremos é com o povo isto, o povo aquilo. O que tu estás a dizer é exatamente o oposto. É que, vocês não percebem nada disso, vocês devem simplesmente deixar-nos controlar porque vocês não percebem. Ou seja, e a direita é um bocado ao contrário, é, meu, toda a gente tem o potencial para, que é o que tu estavas a dizer, vamos tentar educar aqui as pessoas e cada uma tem que se fazer à vida. Tudo tem, consequências, e todas as ações que tu vais ter vão ter consequências boas e más, mas tens é que estar consciente delas e não somos nós, nem ninguém, que deve controlar a tua vida. Ok. Eu não gosto muito de termos esquerda e direita, até porque eu tendo, curiosamente, mais para a esquerda do que para a direita. Ok? Surpresa. Estava à espera desta. Não, não, não. Mas tendo mais para a esquerda do que para a direita. Cada vez menos, se calhar. Mas tendo. Agora, o que acontece é que nós em Portugal só temos esquerda. Nós não temos direita aqui sequer. Porque imagina, se tu pegaras no partido que economicamente é mais à direita, que é a iniciativa liberal, mais à direita, economicamente é a iniciativa liberal. Esse partido nos Estados Unidos de que lado do espectro político é que ele estava? À esquerda ou à direita? À esquerda? Pois é. Pois é. Certo? Os liberais são à esquerda nos Estados Unidos. Portanto, nós em Portugal não temos direita. Eu não percebo porquê que põem em termos esquerda e direita em Portugal, porque nós não temos. É tudo uma questão de comparação. Dentro do que tu tens, tens umas pessoas mais à esquerda e mais à direita. Nós em Portugal só temos esquerda e extrema-esquerda. Sim. É o que nós temos em Portugal. é comparativamente com outros. Mas para Portugal tens. Nós temos esquerda e extrema-esquerda mesmo extremismo que devia ser crime, na minha opinião. Pois eu também não consigo perceber muito bem. E depois estamos preocupados com a extrema-direita, não é? É engraçado, não é? Estamos preocupados com a extrema-direita quando o que a gente tem em Portugal e extrema-esquerda. Mas seria toda uma outra conversa e eu não voto de ventura, toda a gente sabe que eu não voto de ventura, está bem? Só porque estou sempre a proteger. Estou sempre a proteger. O que é? A pergunta era incrível, mas qual é que era? O que tu fizeste? Nem tu sabes. Já me esqueci, já me passou. É isso. Portanto, a esquerda diz uma coisa e a direita diz outra. Ok, então o que estás a dizer é em Portugal os partidos mais à esquerda dizem deixem-me controlar isto e os partidos mais à direita dizem vamos dotar as pessoas de ferramentas para eles tomarem a própria decisão porque têm liberdade. Concordo, sim. Sim, eu concordo e por isso que eu em Portugal voto naquilo que eu acho que é o partido mais à direita em termos económicos. Que vai acabar por educar as pessoas e não provavelmente fazer por elas. E os caras se estragasse nos Estados Unidos votava no mesmo espectro. Percebes? E os caras nos Estados Unidos seria considerado uma pessoa de esquerda e aqui em Portugal sou considerado uma pessoa de direita. É isso. Sim, concordo contigo. É o que eu acho. Foi onde eu fiz o meu voto, não é? As pessoas votam todos os dias. É como o pessoal que passa a vida a pedir dinheiro para a cultura. Ah, devemos ter mais dinheiro para a cultura. Porquê se as pessoas não querem? Obrigar as pessoas. Agora vamos fazer como na Rússia que se entra lá o militar para ver quem está a votar vamos o quê? Vamos pegar no militar vamos buscar as pessoas a casa para irem ver a nova peça de teatro que saiu. Chega um bocado a tirarem a liberdade das pessoas. Nós votamos todos os dias com o dinheiro. Exatamente. Nós votamos todos os dias não há nada mais democrático do que o capitalismo. Pumba, outro corte. Mas não há. Mas é verdade porque tu só consegues ir buscar dinheiro pelo valor que tu acrescentas ao outro lado. Imagina. As pessoas que querem ouvir o músico tudo é a mesma coisa. Se as pessoas querem as pessoas vão-te dar atenção as pessoas vão acabar por te dar dinheiro. Se não quiserem não vão. E tu consegues próprio medir quase se estás a ser bom ou não por aí e melhorar. E não assumir que não eu tenho direito não tens direito a nada tu tens aí uma oportunidade agora sabes que não prestas. Mas podes prestar. Mas tipo assume e vai trabalhando para conseguir lá chegar e perceber qual é que é o caminho para lá chegar e não esperes que as pessoas te adem. Porque depois também é uma coisa tu não consegues ter gratidão e ao mesmo tempo estar à espera que uma coisa te é devida. Se tu estás à espera que o teu reconhecimento teres milhões de euros tudo o que for é te devido como é que tu vais ser grato quando tiveres? Sim, estás a dizer um certo entitlement que existe cada vez mais na minha geração já era muito eu acho que tinha um entitlement grande e a nova então abusa isso. Porque eu acho que traz depressão. O entitlement traz depressão sim porque eu mereço e não tenho. Eu mereço porquê? Porque eu nasci. Exato. Eu estou aqui e as pessoas não fazem o que eu quero. Exatamente. Eu não tenho esta capacidade financeira. Não assumem a responsabilidade eu tenho o direito da habitação tu não tens direito a nada tu tens a possibilidade disso. Mas se tu achas que tens quando tens uma casa mesmo que ela seja gratuita não vais dar valor é impossível porque tu já na tua cabeça já pensavas que era devida. Imagina. Que valor é que dá a eletricidade? Dão muito valor à eletricidade. Mas regra geral que valor é que a gente dá a eletricidade zero? Nenhuma zero. Nem oxigênio nem as pernas nem braços nada. Tu pensas que é devido tu nasceres com dois braços Vamos transformar isto numa cena mais pronto, lá vai outra vez espero que não ponhas este corte que este corte já me trouxe problemas mas vamos lá outra vez que é se eu ganhar o ornado mínimo em Portugal que valor é que a gente dá o ornado mínimo zero? Se eu ganhar o ornado mínimo em Portugal se eu ganhar o ornado mínimo em Portugal tendo em conta as coisas que eu tenho acesso etc a várias fundações que fizeram os cálculos e antes desta parte da inflação que eu agora depois da inflação não olhei para os números outra vez mas quando olhei para os números ganhando o ornado mínimo em Portugal estamos nos 15% mais ricos do planeta tendo em conta tudo o que a gente podia comprar tendo em conta o poder de compra o valor em si em euros é as experiências que eu posso viver o que eu posso comer e quando eu digo o que eu posso comer é as calorias que eu posso comer não estou a dizer-se como agosta ou caviar infelizmente essa era a verdade pelo menos antes da inflação agora olhei para os números não quero estar aqui a avançar uma cena que possa não ser verdade mas antes da inflação destes últimos anos de inflação grande a verdade era que alguém ganha a ornado mínimo em Portugal estava nos 15 vir qualquer coisa mais ricos do planeta as pessoas não têm noção da miséria que existe no planeta e a ferramenta mais responsável por tirar pessoas da miséria foi o capitalismo porque sem o capitalismo isso não acontecia a revolução industrial que criou o capitalismo e que tirou um monte de gente da miséria olha lá uma coisa o que é que é bom um país comunista para onde é que eles fogem eu só preciso ver para que lado do muro é que eles vêm para nós termos onde é que é bom e qual é que é o melhor sistema é a única coisa que eu preciso ver houve uma espécie engraçada sem querer na antiga Alemanha havia um muro a separar as duas burlinhas e de um lado estavam tão felizes tão felizes tão felizes que tiveram que construir esse muro que era para as pessoas não escaparem para o outro lado da felicidade que não conseguiam conter é engraçado as pessoas que dizem vamos aqui proteger os inquilinos vamos proteger os trabalhadores aqui em Portugal ao máximo possível a leis e tudo mais e depois essas pessoas saem vão diretamente para os Estados Unidos ou não têm proteção absolutamente nenhuma e é meritocracia e é com base naquilo que tu realmente faturas é engraçado para onde é que as pessoas vão é só preciso ver para onde é que as pessoas vão e depois imagina há uma certa xenofobia e racismo por parte da extrema esquerda em Portugal mais um corte e eu vou-te explicar se for alguém que seja rico vem aqui e faz investimentos em Portugal não o queremos cá mas se for alguém que não tem condições nenhumas e pode não vir adicionar nada porque não é o tipo de mão nova que nós precisamos esse é que tem que entrar então há não há aqui uma distinção entre o tipo de imigração o mais engraçado é que imagina tu começas com o salário mínimo tu trabalhas 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 passas a faturar 50 mil euros por mês a que ponto é que tu chegas que as pessoas te começam a odiar porque as pessoas adoram-te quando tu não tens nada mas odeiam-te quando tu tens muito a que ponto é que ali chega onde as pessoas dizem não a partir de agora já és mal ou seja não me faz muito muito sentido sinto isso eu sinto queres falar sobre isso? estou brincando mas como é que sentiste isso agora? estou curioso uma sessão de terapia agora não mas tu sentes basicamente no início toda a gente te apoia e tudo mais e vai é um bocado a distinção entre o que é que é paixão e obsessão quando tu és apaixonado por algo toda a gente te apoia e vai e segue a tua paixão e tudo mais mas quando começas a ser obsessivo toda a gente diz para que é que estás a exagerar? para que estás a fazer estás a mais estás a fazer estás a fazer estás a mais percebes? e é engraçado ver como é que a própria sociedade te reage a estas coisinhas porque toda a gente queira que tu não sejas demasiado eu acho que pode ter a ver com tu acabas por mostrar àquela pessoa que tu não és mais que ela e que a verdade a culpa para tu não estar onde queres estar é tua e eu acho que a grande parte vamos voltar à parte do entitlement não quero fazer esse exercício mental porque eu nasci e eu mereço é a falta de autorresponsabilidade eu acho que roda muito à volta disso as pessoas estão sempre à procura de pôr a culpa para um lado não assumir a culpa eu acho que isso é muito desgastante para a própria pessoa em si porque não permite com que tu evoluas porque se tu não achares que a culpa é tua tu nunca vais pegar não eu tenho que resolver esta merda e tu vês muito isso sim eu li um livro o único que eu li durante a minha vida toda que de facto mudou a minha vida afinal eu li dois que é só para explicar como é que cheguei a este que é eu li o 4Hour Workweek e no 4Hour Workweek eu pensava assim ah eu li isto isto é completamente incrível eu nunca tinha lido nada parecido com isto 4Hour Workweek do Tim Ferriss nunca li nada com isto foi um livro que mudou completamente a minha vida e depois ele tinha merdas que eu leio mais para depois se quiser expandir e ir mais no Rabbit Hole e ele tinha uma lista de livros eu comprei esses livros todos alguns deles já nem há eram muito antigos comprei esses livros todos e um deles era a mágica de pensar em grande que eu só consegui arranjar em português do Brasil em Portugal mas só consegui arranjar em português do Brasil que ele nem se calhar existe em português de Portugal e era muito fixe porque ele tinha era muito essa cena o primeiro capítulo era só sobre as pessoas assumirem a responsabilidade e foi através desse livro que eu aprendi ah afinal a culpa é minha aquilo que ele chama a desculpite imagina há pessoas que são muito boas a fazer alguma coisa e há pessoas que são muito boas a arranjar desculpas e agora que tipo de pessoa é que tu queres ser? quando és muito bom a arranjar desculpas não és muito bom a fazer mais nada fantástico e diz-me uma coisa que outros países é que tu vês que as pessoas possam ter esse potencial de crescimento como por exemplo a Arábia Saudita? bom passo imagina o Dubai tem o potencial não é? eu acho que o Dubai tipo está na moda está na moda e e acho que sim agora por outro lado se quisesses muito aqui criar aqui um bocadinho de sei lá dizer alguma coisa que não é que é fora da caixa eu acho que em termos de impostos pessoais calhar está a ser ultrapassado pela Arábia Saudita e em termos de impostos corporativos sim e em termos de impostos corporativos acho que está a ser ultrapassado acho que não tenho certeza pelo Chipre dizem muito o Chipre é o novo Dubai e é a União Europeia e tem essa vantagem extra não é? é que tu metes uma empresa vais viver para Dubai e corres o risco de ser tributado em Portugal também não é? porque já está listado assim como um sítio que não é para isso fiscal mas é uma coisa parecida eu não sou fiscalista por isso pesquisem o que estou a dizer o Chipre é a União Europeia tem essa vantagem mas o que é que o Chipre tem? quais é que são agora? se não é 5% acho que não tem impostos não tem impostos sobre os rendimentos os rendimentos pessoais o que é incrível mas confirmem tudo o que eu estou a dizer aqui até porque quando este podcast quer sair passado 5 dias já pode ter mudado muita coisa nós já falámos que a culpa é sempre deles cada culpa é sempre nossa por isso eles não podem mas pesquisem pesquisem e assumem que a culpa é tua cada um tem que dizer verdade tem que assumir a responsabilidade exatamente portanto sim Chipre tem acho que 0% de impostos de rendimentos pessoais e as empresas acho que estão neste momento a 5% uma coisa assim e notas que também vai ter um crescimento já está a ter um crescimento eu não sei como é que aquilo vai é muito engraçado como nós vemos os países que começam a ter um desenvolvimento muito grande algumas características não há característica em comum achas que não há característica em comum foi assim que iria banda se não iria banda eu pensava que foi assim que iria banda se não iria banda não é dando benefícios fiscais não é não foi protegendo não foi protegendo o mercado da habitação porque imagina o socialismo vamos pegar no mercado imobiliário tu fazes dinheiro graças aos socialistas graças a Deus graças a Deus e votar PS devias votar PS votar PS que baixem que nunca paguem em mim porquê porque a malta nunca paga em mim porque assim nunca querem vender as casas há pouca concorrência para mim e eu é que dedito o preço do mercado é isso mesmo sim sim é isso mesmo claro por isso é que tu fazer compra e revenda de imóveis mesmo que tu fores analisar os Estados Unidos os estados onde tu queres fazer compra e revenda de imóveis são os mais à esquerda percebes? claro porque os imóveis valorizam mesmo exatamente os imóveis não desvalorizam se for preciso exatamente não desvalorizam porque se depois vais para outros onde eles começam a dar muitos ativos e e vale a pena colocar já a rendar pode não valer a pena comprar para revender exatamente percebes? porque a valorização não é tanta o imóvel não é igual pode ser abaixo da inflação isso é que Portugal para compra e revenda eu acho que é espetacular quando comprar e arrendamento é estúpido quando reverter eu vou dizer exatamente o contrário aqui para arrendamento é brutal e as pessoas não vão perceber nessa altura as pessoas vão dizer ah eras contra o arrendamento e agora estás a dizer que as rendas é que são boas e não percebem que o jogo mudou vai ser muito engraçado nessa altura mesmo quando eu falo nos Estados Unidos eu digo várias vezes comprar imóveis para colocar a rendar eu faço nos Estados Unidos mas não em todos os Estados exato em alguns posso fazer compra e revenda noutros posso fazer construção como por exemplo esteja agora no Texas onde estive lá a falar com locais e tu em cerca de 10 meses compraste o terreno construíste e vendeste uma moradia espetáculo single family aqui está a espera do projeto aprovado ei desculpa estar a interromper o podcast mas queria só pedir para tu deixares um gosto e comentar se estás a gostar se não estás a gostar ou o que é que nós podemos melhorar com este podcast quero acrescentar-te cada vez mais valor e trazer-te cada vez mais convidados enormes que vão partilhar ideias fantásticas comigo bem como com quem estiver a ouvir e isso só é possível se tu tiveres a ajudar deixa um gosto e comenta pois acredita que ajuda imenso o canal e ajuda imenso a nós crescermos este podcast diz-me uma coisa entrando aqui num num outro tema tu achas que é possível qualquer pessoa em Portugal fazer 5 mil euros por mês? eu acho que toda a gente tem potencial para fazer 5 mil euros por mês eu já tenho provado isso mais de alguma vez não é? eu sei mas por isso é que eu queria entrar um bocadinho por aí para mostrar um bocadinho às vezes nem eles imagina isto vai o que eu vou dizer o que eu vou dizer vai obviamente causar aqui alguns gatilhos nas pessoas que nos estão a ver porque o que eu vou dizer se calhar um bocado fora da caixa infelizmente porque eu já digo está dando tempo já não devia ser fora da caixa porque há muita coisa que eu dizia antes e era fora da caixa e agora já não é graças a Deus mas eu acho que sim imagina existe alguma razão aquele conteúdo que toda a gente conhece existe alguma razão para um PT não fazer 5 mil euros por mês? zero eu não vejo nenhuma tem a ver com a forma como se faz não? é imagina a maior parte das pessoas diz é simples mas é difícil eu não acho eu acho que é fácil mas não é simples eu acho que é complexo e há uma quantidade enorme de skills que tu tens que ter muitas soft skills soft skills e algumas art skills também saber quais são as ferramentas etc e tu sabes isso às vezes uma ferramenta muda completamente a tua faturação ao final do mês porque adquiriste uma ferramenta nova que faz não sei o que diferente e com a influência artificial está muito assim mas tu só chegas a conseguir usar essas novas ferramentas se tiveres todas as soft skills como por exemplo a autorresponsabilização certo como por exemplo estás com capacidade de absorver nova informação certo muito bem gostei 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 porque tu não chegas lá sem elas por isso é que eu digo que as soft são provavelmente as mais importantes tu nem sequer consegues aceitar a mudança se não as tiveres porque achas que os portugueses são resistentes à mudança? bastante acho que é uma cena incrível acho que estamos melhores tu não achas que estamos melhores? não não sei porque é assim nós vivemos numa bolha não te esqueças nós tu falas com quem? percebes? certo é que nós acabamos por nos rodear das pessoas que também pensam um bocado como nós e que fazem um bocadinho aquilo que nós estamos a fazer também agora será que isso quer dizer que só por causa de nós estarmos a fazer mais e estarmos com um conjunto de pessoas diferentes quer dizer que o Portugal no geral já está melhor? ou será que é a tua percepção com o Portugal porque tu estás num outro tipo de ambiente? não sei imagina eu vejo para os meus seguidores é muito difícil imagina mas lá está são pessoas que se identificam contigo é um bocado uma bolha percebes? porque essas outras pessoas que não se calhar não vão seguir porque dizem que não não acreditam porque whatever e então é muito difícil tu teres uma noção real se aquilo está a mudar ou não eu vejo por exemplo os pais da da minha esposa aquilo o ambiente em que eles mesmo o meu irmão o ambiente em que ele está a pessoa com que os rodados quase que aquilo é um sufoco aquilo não permite com que ele abraça outras coisas porque tudo é impossível tudo o que foge dali quase que dizem assim se ganhas mais que 5 mil euros em Portugal estás a fazer algo ilegal isto é a mensagem que eu vejo pessoas por exemplo que estão a trabalhar em fábricas e não sei o que a passar cá para fora essa conversa é incrível eu venho daí imagina eu acho que comecei muito com esse mindset e acho que se calhar é útil antes eu queria dar aqui coisas práticas de ok como é que vais ganhar 5 mil euros por mês mas só podemos voltar e podemos voltar cá se calhar depois se não voltarmos a culpa é dele porque eu é que tenho que orientar isto ok então eu comecei muito por aí que era eu não fazia puta ideia como é que se fazia dinheiro zero zero e era uma cena imagina quando alguém tipo ia ao multibanco e deixava tipo o papelinho lá acho que aqui dois fatores muito importantes acho que devem aprender dos meus erros quando alguém deixava o papelinho lá eu via se a pessoa estivesse lá eu dizia olha atenção mas a pessoa já saiu eu não sei o que eu via eu via e a maior parte tinha a mesma coisa aqui sei lá 70 euros 75 euros tá lá máximo sei lá 800 300 euros 200 euros eu pensava ok eu estou na média tudo fixe há um dia em que eu vejo o papelinho e tinha 3 mil euros eu pensei assim não faço puta ideia como é que alguém junta 3 mil agora é ridículo para mim tenho dias que faço muito mais do que isso mas para mim era ridículo tipo como é que alguém conseguiu fazer 3 mil euros como é que eu consigo fazer isso eu não fazia ideia mas sempre fui curioso graças a Deus acho que essa é a primeira soft skills cartas que consegui porque ninguém nasce se calhar há mais qualquer coisa vamos lá tentar perceber como é que se consegue e depois há várias maneiras para conseguir eu pedi dar aqui uma palestra só sobre os sei lá 34 caminhos que existem há muitos livros assim há um que se chama do Ken Fisher que se chama o mapa da fortuna e ele dá sei lá 34 caminhos que existem para ficar milionário e são os que ele conhece sim ele entrevistou várias pessoas etc e conseguiu reduzir aquilo a 34 eu faço melhor eu vou reduzir aquilo a 3 porque acho que só há 3 não mentira 4 vou dar um bónus certo quais são os 4 caminhos que existem o primeiro é o primeiro não não tem que ser o primeiro mas aquilo mais comum é o da carreira existe certo eu posso ir para a Árbia Saudita eu posso ir para a Árbia Saudita consegui ser pago muito bem ou em Portugal como a Rita Pissarra fez e fez muito bem vejamos a Rita Pissarra e sigo o caminho da carreira e a coisa e a coisa dá-se porque eu quando tenho um cargo alto eu poupo 90% do ordenado certo e se calhar passo para o caminho 2 que é o caminho de investimento em que eu ponho x de parte quanto mais eu puser parte melhor não é e depois quando eu me reformar eu vivo só dos dividendos desse valor ok há gente que fez isso Ronald Reed pedi-lhe aqui mais nomes em que tiveram empregos em que ganhavam o ordenado mínimo e a porem 150 euros de parte chegaram ao final da vida com 8 milhões de euros eu explico isso no perfil tenho o caso amplamente estudado e podem ver isso portanto é possível é esses dois caminhos o caminho da carreira há pessoas que fazem o Ronaldo certo há pessoas que fazem porque ganham muito bem e saem o caminho da carreira tens de estudar muito etc é um caminho do Ronaldo não porque é atleta mas é um caminho normalmente demora 30 a 40 anos certo e quando reformas tens de ir no que mais acaba ok o caminho do investimento é outro caminho e é o terceiro caminho que é o caminho do empreendedorismo que para mim foi aquele caminho que fez mais sentido para mim porque imagina eu vejo muitos negócios em que no primeiro mês faturam 5 mil euros eu vejo muitos negócios muitos não são todos nem perdem de longe mas vejo muitos negócios em que no primeiro mês têm 3 mil euros de lucro ou 5 mil euros de lucro certo e isso permite o que? permite ter cash flow há uma uma série que eu aconselho sempre para vocês verem que é undercover billionaire bilionário disfarçado não é assim mas só vejam os episódios que tem o Gran Cardone estou a falar sério tu não estás a dizer para ver a série estás a dizer para ver o episódio os episódios são vários são várias séries são várias temporadas e uma das temporadas é só com o Gran Cardone não mas é engraçado ver como é que eles eu gosto muito de ver isso como é que eles pensam eu em 3 meses constroi um negócio de 6 milhões de euros 5 ou 6 milhões de euros durante o Covid não havia dificuldade maior e foi o gajo que conseguiu o resultado melhor melhor sim 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 tem muita coisa pela forma de pensar eu acho que é sem dúvida alguma o negócio tem essa capacidade de dar o cash flow e de tu em vez de estar à espera pela reforma podes viver hoje eu acho que essa é a grande vantagem do negócio e hoje em dia dá para nós conseguirmos negócios com muito pouco risco sim hoje nós somos os sortudos antigamente era impensável é isso que tu diz o pessoal que esse é o ponto porque o pessoal que acha ah no tempo dos meus pais e dos meus avós as casas eram mais baratas eles conseguiam comprar uma casa e há e para abrir um negócio como é que era? que é o que dá dinheiro a sério como é que era? usa a vantagem do tempo não tens de utilizar a vantagem não é? de não sei quantas reais ou seis a graça não tem essa cena acho que o pessoal corre pronto há três caminhos possíveis eu escolhi o terceiro eu vou entrar aqui em DIP vamos entrar aqui em DIP em cada um deles mas acho que o segundo é obrigatório são quatro caminhos eu disse que ia dar um bónus então o primeiro é o caminho da carreira o segundo é o caminho de investimento investir X todos os meses certo etc e o terceiro o caminho do empreendedorismo certo? que na minha opinião é o mais rápido e que ele permite ter a vida que tu queres mais rápido às vezes saber essa diferença está tudo bem acho que facilita e o quarto caminho é o caminho da fé que é seja o que Deus quiser Oxalá Oxalá é isso parece que é o que a maior parte das pessoas chega isso é o que me parece é o da lotaria é Deus há de resolver esta cena alguém há de vir do espaço e resolver isto por mim o que é que quis acrescentar? eu agora queria ver tipo por exemplo o caminho 1 não é? tu dizes ok é pegar e seguir uma carreira mas não é só isso porque é assim tu podes trabalhar numa fábrica a ganhar 900 euros por mês e se tu não tens uma certa mentalidade uma certa vontade de crescimento e desenvolvimento pessoal e se só souberes juntar dois parafusos seja o que for tu não vais conseguir sequer ter quase dinheiro para poupar sequer para depois investir ou seja o que é que tu ou seja aí nesse aspecto eu acho que não só ok a carreira ok vou ter aqui uma carreira aí vais ter que seguir o caminho 2 imagina imagina às vezes a tarde vou para casa tu aí vais seguir o caminho 2 que é o caminho do investimento tiras 150 euros todos os meses mas ou seja no caminho 1 não é só pagar e teres uma carreira ou seja é constantemente estás a desenvolver a ti mesmo numa área em específico para que acrescentes mais valor à sociedade e aos teus CEOs da empresa onde estás a funcionar e à sociedade aos CEOs exatamente que acaba por ser uma consequência também mas acabas por acrescentar cada vez mais valor e ser cada vez mais indispensável para aquela empresa e eles vão obrigatoriamente ter que te recompensar ou então tu vais sentir a necessidade de sair para fora e vais encontrar alguém que te recompense e vais por esse caminho porque és bom trabalhador certo mas não é só ok vou trabalhar até às 6 e vou ser milionário isto é fora de questão certo e depois a questão do de poupar e investir eu aí só acho por exemplo uma pessoa que ganha o salário mínimo pega e mete 100 euros por mês todos os meses no S&P 500 eu acho um bocado ridículo porquê? porque é assim o único skill que tu estás a desenvolver é a única forma que tu tens mas eu não quero não, não, pera deixa-me só agora parece o Miguel eu detesto quando o Miguel faz isto e agora eu vou fazer exatamente isso porque tu estás a começar mal a frase porque eu posso não querer desenvolver skills eu sou entitlement não interessa eu só quero pôr 100 paus por mês não, não, está bem tudo bem eu tenho direito a isso não é a resposta da liberdade exatamente mas eu concordo está tudo bem se quiser está tudo bem só não podes ter uma ilusão que isso vai resolver os teus problemas todos no futuro porque não vai porque a única forma que tu sabes de fazer dinheiro é esperar certo então quando tu tiveres um milhão de euros tu não vais gastar esse milhão de euros não percebes? mas não é simples percebes? percebes onde estou a chegar tu ganhas o salário mínimo para explicar isto então força porque toda a gente me pede para fazer este conteúdo eu nunca fiz agora vou ficar com este corte este corte é meu isto pode ser aquilo que a gente faz em conjunto exato então toda a gente diz ah mas chegas ao fim e tens 3 milhões de euros porque eu sempre explico a estratégia do SP500 é que chegas ao fim e tens 3 milhões de euros vais levantar e pagas impostos quem é que foi um vantagem? certo? vocês acham que o Elon Musk quando vai ao multibanco suponho que ele vai ao multibanco não é? mete o cartão e tem lá cento e tal bilhões de dólares não, não tem o que ele tem não é? é ações da Tesla assim como quem investe em SP500 o que tem é SP500 tem 3 milhões de euros em SP500 ok? então e agora como é que eu faço? mas a questão é para tu teres o conhecimento e agora como é que eu gasto o dinheiro? e agora como é que eu gasto esse dinheiro? sim certo? eu vou gastar esse dinheiro pedindo o único tipo de dinheiro que não paga imposto empréstimo que é o empréstimo eu sei que tu sabes mas as pessoas podem não saber ninguém estava a duvidar das suas skills portanto eu pago eu peço um empréstimo até quando for para pagar o empréstimo bom, para já é suposto em teoria em teoria que é o que toda a gente faz certo? o SP500 valorizar mais do que o juro que eu tenho para pagar quer dizer que eu posso renegociar o empréstimo e adiantar o pagamento mais para a frente portanto é um empréstimo enquanto chega ao fim não é o tempo a inflação tem uma coisa má que é tira-me o poder de compra mas tem uma coisa incrível que é valoriza-me os meus ativos o tempo valoriza os meus ativos e desvaloriza a minha dívida que é uma coisa incrível certo? ou seja vocês têm um ativo que cada vez aumenta o valor e têm uma dívida que cada vez diminui o valor devido à inflação é isso e é assim que as pessoas com dinheiro fazem as pessoas com dinheiro não vão não podemos continuar a pensar é pobre não vão pegar o SP500 vender o SP500 e gastar esse dinheiro não é isso que vai acontecer o que vai acontecer é que vão pedir dívida sobre o SP500 em que vai servir de garantia e vão renegociar essa dívida empurrando com a barriga como costumo dizer e eu peço imenso desculpa de citar o Sócrates não o filósofo mas aquela pessoa que arruinou este país mas a dívida não é para ser paga é para ser gerida go minha questão sim a pessoa para desenvolver essas skills e esse conhecimento que tu acabaste de dizer certo ok percebes onde eu quero chegar ou seja uma pessoa com o salário mínimo estás com raiva de que as pessoas não querem fazer nada não exatamente porque é uma ilusão na minha opinião é uma ilusão tu pensares que vais trabalhar a receber o salário mínimo de ter 100 euros de lado e que no futuro vais ser milionário é estúpido porque tu não vais ter as skills necessárias esse conhecimento que tu estás a dizer as pessoas não vão tê-lo não vão tê-lo justo percebes por isso vão levantá-lo e vão gastá-lo percebes e é a única maneira e vão pagar impostos ou seja não tem o conhecimento é uma ilusão pensar que tu podes fazer pouco e ter muito tu tens que desenvolver tu não tens opção tu tens de tornar melhor não tens opção não há volta a dar eu não gosto muito de sabedoria tá bem eu vou dizer bem que eu não gosto muito de sabedoria vou-te mostrar porque é que eu não gosto muito daquelas frases que eu exer de sabedoria porque é as pessoas imagina vou ser sábio agora as pessoas preocupam-se com o dia-a-dia quando na realidade o que conta é o futuro e a eternidade de tal forma parece uma coisa bonita mas posso dizer o inverso as pessoas estão preocupadas em ser alguém no futuro quando o que importa é carpe diem e acabei de dizer as duas coisas completamente diferentes e nas duas davam dois cortes incríveis certo e essa é a razão pela qual eu sou contra cenas filosóficas e eu acho que estava a dizer uma cena que é as pessoas se trabalharem mais vão ter um output maior que no fundo era um bocadinho isso se as pessoas esforçarem mais vão ter um output maior o que nem sempre é verdade porque o gajo da mercearia ali na minha rua trabalha muito mais horas do que eu e o output é menor portanto eu só não queria deixar passar esse pedaço de sabedoria que estava aí a ser passado porque o que estás a dizer é que não basta só trabalhar mais tem que ser trabalhar mais e melhor exatamente 5 estelas era só isso mas se trabalhares mais e melhor se só trabalhares mas mesmo que tu compares uma pessoa que só trabalha ao mínimo com uma pessoa que trabalha ao mínimo e faz mais um part-time ok se a pessoa vai partir ao part-time vai ganhar mais mesmo que esteja a trabalhar nas coisas erradas ok está bem mas vai sempre ter um output maior certo era isso que eu queria que eu queria chegar pronto essa questão do S&P 500 e dessas lógicas todas ganhas o mínimo medes a mim faz-me confusão porque é só com base a única coisa que tu sabes esperar tu nunca vais ser livre desculpa eu acho que é o mais difícil mas tu nunca vais usar o capital é isso que eu quero dizer porque tu vai a única tu ganhas um milhão e depois não tens conhecimento para mais nada tu não vais gastar um milhão ou te retes esse milhão ou te retes esse milhão e tu tens de certeza pessoas mais velhas que conheces que juntam um montão de dinheiro e morrem e eles ficam lá nunca usaram porque não tinham a skill necessária para saber fazer dinheiro e o mais importante do que saber acho eu guardar e posso estar completamente errado guardar e saber investir para o longo prazo é tu saber fazer primeiro eu acho que é a principal skill que tu tens de desenvolver primeiro na minha opinião ok certo não tenho nada a acrescentar acho que sim tenho aqui uma pergunta para te fazer achas que o foco de uma empresa deve estar em tentar obter o maior lucro possível ou deve distribuir a riqueza a outras pessoas não eu tenho que fazer o maior lucro possível sem dúvida alguma porque foi assim que nós saímos das cavernas e viemos aqui parar mas não achas que por exemplo o EDP 700 milhões de lucro não devia pegar aí a metade e distribuir para Portugal Portugal é um regime socialista não é? portanto se calhar não é o sítio ideal imagina o lucro é mal visto etc mas não acho que o lucro é que imagina querem o que? querem deixar de ter luz? é que se deixam é que se vão buscar os lucros do EDP o que vai acabar acabar por acontecer é a EDP já pensa assim os cintos da EDP pensam assim eu não vou conseguir ter mais lucro daqui por mais que eu me esforce mais eu não vou conseguir retirar mais lucro daqui o que é que vão fazer? vão investir mais na rede elétrica? é isso que vai acontecer? e no melhor serviço? é isso que vai acontecer? não não é? o que vai acontecer é que deixa de investir o que acontece quando deixa de investir? regra geral a história diz-nos que não é muito bom entra tudo em colapso quando tentas distribuir o individualismo é muito, muito, muito importante as pessoas têm que ganhar dinheiro e eu acho que é muito importante as pessoas as pessoas têm que ganhar dinheiro porque só assim é que motivas as pessoas a continuar porque o dinheiro imagina as pessoas não fazem não querem ganhar dinheiro pelo dinheiro as pessoas querem ganhar dinheiro porque querem ou mais segurança numa certa fase e depois passa da fase de segurança para o novo Porsche e da fase do novo Porsche para a fase do novo Jato e da fase do novo Jato para fazer bem do mundo regra geral é isso se nós vamos para os bilionários é isso que acontece certo? para que era a pergunta? nem tu sabes se as empresas deviam ter o foco de evitar ter o maior lucro possível ou distribuir pelas pessoas portanto obviamente que o foco devia estar no lucro até porque se tu fores a ver por exemplo a questão da habitação toda a gente diz que não se devia ganhar dinheiro com a habitação ou que é pouco ético ou seja o que for mas se tu tiras a possibilidade das pessoas ganharem dinheiro com a habitação quem é que vai fazer mais habitação? imagina eu só acho que as pessoas estão a ganhar dinheiro com a habitação imagina eu não invisto em imobiliário quem diz habitação diz alimentação é igual mas a habitação não vais deixar o que é que eu tinha a dizer imagina no caso da habitação acho que é diferente em relação ao resto por isso podemos ir ao resto mas no caso da habitação imagina eu acho que quem devia fazer dinheiro com a habitação era a construção eu acho e se cá estão neste caso 20 mil pessoas a ver e acham o contrário e se cá acham muito bem e eu estou errado não é isso que eu estou a dizer aqui o que eu estou a dizer é se calhar moralmente onde é que fui buscar isto em moral não sei porque eu costumi buscar a minha moral à lei está na lei é o legal é o que a minha moral me diz é o que está na lei eu não tenho aquela matriz judaico-crista não é que o Miguel tem mas o que eu acho é parece-me olhando assim fazendo contas de merceiro parece-me que quem devia fazer dinheiro era com a construção que é impossível em Portugal com este regime socialista é impossível porque este regime socialista é altamente burocrático e não te deixa construir o que faz não concordas? não não? não força acho que a construção em Portugal dá muito dinheiro e é muito difícil tu perderes dinheiro na construção porque há tão pouca é tão burocrática quando alguém decide quando é maluco o suficiente pegar e construir algum prédio com a certeza vai ganhar dinheiro porque é lá que deita o preço do mercado no final certo concordo contigo certo certo mas isso é porque a burocracia é elevada se a burocracia se a burocracia fosse menos elevada quem fazia dinheiro já não era o especulador e não estava a apontar o dedo no sentido de percentil não tem nada contra mas era o construtor que fazia dinheiro porque o que tinha valor era a construção em si e não o prédio em si que é o que acontece no Japão em que há tanta construção tanta construção tanta construção que há 8 milhões de casas vazias que as outras casas perdem o valor ok quando tu falas tu estás a tentar reparar o construtor do promotor será? do pessoal especulador seja o que for são coisas diferentes o construtor é quem vai supostamente o construtor é quem vai fazer dinheiro esse é quem vai fazer dinheiro pegar e construir ele é quem vai andar lá é quem vai gerir mas pode não ter a capacidade nem conhecimento financeiro para bater as contas para comprar o terreno para negociar para fazer essas coisinhas ah certo imagina estamos a falar de um promotor estás a passar imagina eu não tenho essa arte de skill não não só tu para fazermos para fazermos tu agora eu tive na Arábia Saudita eu percebi mais o que eu estava a dizer do que tu disseste agora e depois o especulador na minha visão é uma pessoa que por exemplo tens um prédio que está a ser construído sinaliza um apartamento e no futuro ele espera vendê-lo mais caro porque sim isso é um especulador está à espera de uma valorização futura que pode ou não acontecer ah eu tentava eu se calhar era um bocadinho mais básico do que tu eu estava a pensar o especulador alguém compra uma casa que já está não tem nada para fazer o dinheiro como aquela pessoa que eu disse dar a pensar todos os anos pega aqui numa casa compra uma casa e fica a casa sim 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 isso eu também não concordo mas eu gosto de fazer porque há diferenças entre o especulador e o investidor o especulador é isso é um bocado indiferente do valor a que compra porque ele está à espera de uma valorização futura um verdadeiro investidor imobiliário já compra um desconto e vai valorizar aquele ativo ok percebes ou seja se fossem só os construtores a fazerem dinheiro a própria construção e se chegar a um ponto em que os materiais são tão caros e a mão na obra e tudo mais que tu não consegues ter casas a 100 mil euros a 150 mil euros começa a ser tudo a 250 a 300 tens menos habitação para as pessoas que só conseguem até 200 que era exatamente o que eu estava a dizer e aí entra o uso da reabilitação ok certo mas imagina a reabilitação no Japão no Japão não tem valor nenhum eu só estou a dizer isso eu pego no Japão só porque o ritmo de construção é tão grande que tu não tens negócio de imobiliário no Japão é só nesse sentido praticamente o negócio é o terreno em si ou seja tu tens que gastar dinheiro para construir uma casa percebes como é tão diferente eu só estou a ver o outro espectro é este espectro e depois o espectro completamente oposto que eu gosto de ver os dois abusos sim 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 e eu percebo e tinha que se calhar perceber um bocadinho mais na parte e eu tinha que ir muito mais a fundo da parte do Japão e tudo mais o que eu vejo a comparação é imagina eu não sei que parte do Japão é que é e como é que aquilo está estruturado porque tu também tens casas de graça em Portugal ok boa não são bem de graça mas ninguém as quer por isso são de graça já te gasto o corte percebes tu tens casas de graça em Portugal vamos começar de novo tens casas de graça em Portugal tu tens casas de graça em Portugal porque basicamente as pessoas não as querem onde? no Alentejo no meio de Portugal mas de graça? de graça? estou a fazer o corte? ou um gajo que quer te ajudar? mas se ninguém quer comprar as casas elas são gratuitas percebes? ou se não são de graça são de um valor irrisório tu tens muitas casas no Alentejo qual foi a casa mais barata que tu já compraste? foi de 22 mil 26 mil euros e qualquer coisa na faixa de casa? não não é que foi estamos a falar de 40 minutos de Lisboa 40 minutos de Lisboa compraste uma casa pura? 26 mil euros parabéns mas há malta que comprou mais barato já conheço malta a comprar percebes? mil euros já vi comprarem moradias só quem não me deu nada percebes? as pessoas também não querem ir lá por isso será que é a questão da construção não sei, dá para fazer um alojamento local rural? é capaz de dar é o que a maior parte depois faz faz AirBnB e essas coisinhas todas mas depois gasta um montão de dinheiro na remodelação mas é um montão de dinheiro mesmo quase que mais vale a construção de raiz mas é essa a diferença que eu faço mesmo a questão do Japão de verem ah as casas lá são de graça também tens aqui e as políticas são completamente diferentes percebes? acho que é um caso achas que devíamos construir mais ou não? eu acho que devíamos construir mais depende para mim não exato é isso que eu te ia perguntar para mim não para mim está bom mas eu adapto ou seja nós temos que ter a capacidade tu achas que se as regras mudarem tu vais mudar também claro vais para o rendamento etc não sei se vou para o rendamento não estou a dizer pode passar a compensar e se passasse a compensar tu irias para o rendamento sim 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 sem problema nenhum tem a ver em termos de o que realmente dá lucro por exemplo se eu for para os Estados Unidos se eu for para o Texas eu por acaso poderia fazer construção de raiz aqui em Portugal não sei se faria que é um processo muito mais tranquilo se eu for por exemplo para Oklahoma eu poderia apostar em arrendamento percebes? tens margem para tal se eu for para a New Jersey se calhar faço fixo sempre porque depende das leis como gostava não ainda não o João Celá tem uma tirada do reino imobiliário mais ou menos ele tem uma tirada tipo incrível sobre o imobiliário o que é? a razão pela qual a burocracia é a razão pela qual não há arquitetos estrela em Portugal porque em Portugal basta saís um bocadinho fora da caixa que o projeto é reprovado logo e noutros países isso não acontece e acabas por lixar com F grande a carreira dos arquitetos que querem construir um nome tu não tens arquitetos novos não é? que tenham um nome que tenham feito grande obra porque Portugal não deixa sim tem que ser tudo dentro daquele standard não podes andar a desviar muito dali é isso e depois se vais fazer maioritariamente se calhar vais fazer para investidores e queres uma coisa diferente diferenciada mas no Japão no Japão tens uma assim depois tens outra não sei sabes? no Japão tens muitos prémios para arquitetos novos percebes? porque fazem tipo cenas absurdas porque não há regras bem é um preço custa qualquer coisa não é? deixar construir à vontade e diminuir a burocracia tem um custo para o país nomeadamente temos urbanismo agora compensar ou não compensar o que é que vocês querem? querem uma coisa muito certinha e toda muito homogênea ou querem casas baratas? isso é uma decisão que nós temos portugueses temos que tomar agora temos que esperar quatro anos para tomar se cá não tanto vamos ver se este problema não aguenta mas vamos ter que tomar essa decisão ou como diz o outro tirar bilhete ou tirar bilhete o que é que tu achas por exemplo o que é que tu achas tirar bilhete? eu vou tirar bilhete vais tirar bilhete? sim é triste não é? o que é que tu achas imagina este não é um grande talento é um talento mais ou menos mas imagina mas é médio alto pelo menos eu fico triste fico triste de ouvir isso não não eu acho que as altas têm nem achas que sejam médio alto porque não me identifico com e lá está para mim estava bom mas não me identifico com as próprias percebes? para eu fazer compra e venda está bom está ótimo mas não me identifico mais com a própria cultura porque as políticas no país acabam por refletir a mentalidade das pessoas não é? e o desprezar os ricos o não poderes fazer dinheiro o fazer dinheiro se estás a fazer dinheiro estás a fazer algo ilegal e tudo mais eu não gosto dessa mentalidade eu gosto de ir para um sítio onde haja uma energia diferente onde haja uma vontade diferente de fazer acontecer eu sou campeão a receber AIDS e eu acho que deves pá, é o quê? imagina, também não sabem mais sabes que é o que eu olho quando ah, mas quem és tu para? quem sou eu para? acabei olha uma aluna do meu curso vai ser a primeira milionária que eu vou criar eu não tenho curso há um ano não vai faturar um milhão de euros grávida grávida e a fazer em part-time porque não tem um emprego normal quem sou eu? eu sou esse gajo percebe? portanto, eu sei que sou agora eu sei que aquela pessoa não está à espera de uma resposta minha aquela pessoa só quer tipo ah, isso não é possível é o que a pessoa quer e tens de perdoar isso é a falta de conhecimento da pessoa eu acho que é essa a minha visão sobre pois não sei mas não queres não te apetece vou tirar a bilhete e vou embora é justo tu podes ou estar tipo a remar contra a maré ou se calhar ir para um sítio onde te identificas melhor e a vida é muito curta para tentar remar contra a maré na minha opinião e acho que a grande parte da minha idade vai pensar a mesma coisa a maior parte das pessoas que eu conheço estás a dizer médio-alto para assim dizer que pensam de uma forma diferente tentam empreender está tudo a sair está tudo a sair é impressionante a quantidade de gente que está a sair porque não se identifica ou porque é tão difícil estás tão a remar contra a maré que meu mais vale não me querem aqui está tudo bem já percebi a mensagem eu vou-me embora este país odeia ricos eu vou-me embora estamos quase a fazer o mal percebes a habitação tudo o que estamos a fazer mesmo eu estás a aproveitar estás a fazer casas a aproveitar as pessoas não percebem que quantos mais houvessemos melhor quantos mais houvessemos a remodelar casas e depois a vender melhor porque estamos a dar habitação para as pessoas qual era a alternativa era não ter e se não tivéssemos gaios como eu que remodelássemos casas e metéssemos no mercado como é que ficava o mercado não tinhas casas pois não não tinhas não porque já não tens não tinhas porque imagina aquela pessoa que está na Arábia Saudita e compra uma casa todos os anos a pôr a casa a alugar nem pensar nisso a pôr a casa a vender não eu quero é criar património porque o português tem muito isso eu não percebo nada de ações eu não percebo nada de índices e também não percebo nada de negócios mas de jogo eu percebo é de jogo que está aqui eu vejo e isto eu percebo e o português tem muito isso a cena do jogo e não tem mal nenhum é justo e tem tudo na cabeça que aquilo vai valorizar como se fosse uma coisa garantida mas pronto e go for it portanto ou seja aquela cada casa que aquela pessoa compra é uma casa que vai ficar fechada para sempre e vai ser fechada aos filhos e eventualmente os filhos onde vive lá e agora vamos fazer o quê? como acontece no Brasil em que está um um terreno que não está a produzir nada ainda que tenha gado chega lá o NPT não sei como é que se chama alguma coisa e como muita gente ocupa e fica com o terreno e com as casas que estão construídas lá e com não sei é isso que vamos fazer vamos seguir a estratégia da Mariana Mortágua ela já me ama de morte então agora o teu ídolo sim temos uma longa história da minha sala temos quase a casar mas em Portugal mais vale comprar as casas e deixá-las vazias compensa demais porque em termos da valorização só não destragar o imóvel eu conheço muitos investidores imobiliários que fazem exatamente isso que estás a dizer eles próprios dizem vou comprar esta casa vou comprar esta casa por 300 mil euros nem se estão preocupados muito se compram bem ou mal querem comprar porque têm que meter o dinheiro a guardar em algum lado isto vai valorizar a princípio ou pelo menos é a ideia que eles têm que vai valorizar e vou arrendar para ganhar umas migalhas para depois estragar uma casa e depois não consigo tirar as pessoas estou 2, 3, 4 anos a tentar tirar a pessoa não consigo tirar dor de cabeça quando eu devia estar focado era no meu negócio deixa estar vazia sim mas bom concordo concordo eu tinha aqui mais força desculpa eu tinha aqui mais duas perguntinhas para fazer desviando se calhar do tema aqui tu agora não estás sozinho eu agora? não estás sozinho vocês não estão sozinhos tenho um filhote ah certo confere agora? 7 meses 7 mesinhos pronto e eu também tenho um filhote a caminho e agora tenho outras coisas na cabeça que não tinha aos tempos atrás mas tu não pensas ouve bateu-me o pânico quando eu soube que ela estava grávida e que eu pensei só ok como é que eu como é que eu tenho já uma casa garantida afinal a casa bateu-te logo à porta mas imagina não 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 no ponto de vista de investimento que eu percebo zero de imobiliário não é? mas no ponto de vista no ponto de vista de segurança segurança estabilidade ok se acontecer uma coisa ali podem viver sabes? mas será que não é por isso que não é? que que é? que estávamos a falar um bocadinho não sem dúvida ou seja é essa a sensação de estabilidade é sempre uma casa sim sim e sempre será porque é um instinto de um abrigo como é que eu garanto que estejam aqui dividendos que vão tratar de ser do puto e como é que eu ensino ao puto que ele vai investir ouve ouve eu acho que eu acho que as minhas não percebem isto era esse caminho que eu gostava de explorar um bocadinho eu acho que as minhas não percebem isto mas o homem a preocupação que é entra ali num mindset mental é o que me parece é obcecado com essa bocadinha completamente obcecado é e até nascer completamente obcecado há coisas e quando o gajo faz o começo quando sai agora é que é bora então mas não estás a gostar do momento eu estou a adorar o momento mas eu tenho outras preocupações mas eu tenho que faturar é isso eu tenho outras preocupações no momento tem que deixar tem que estar tudo pago a gente não pode não sei sei lá mas será que isso é melhor? já pensaste nisso eu acho que isto é por conta produtiva eu acho que isto é por conta produtiva eu quero uma ideia que eu tenho imagina em relação à casa eu acabei por pensar que é mesmo contra producente completamente em relação à casa eu achei isso é completamente contra producente ok não vamos comprar casa porque aquela parte vai pagar a renda para sempre e está ligado estás a perceber? sim e esta vai valorizar com inflação vai valorizar acima da casa portanto aqui o rendimento vem daqui certo? estas foram as contas que eu fiz começaste logo a fazer estas contas eu tenho uma ideia para o meu filho boa que é por volta dos 18, 21 ele está na rua meu filho se eu conseguisse ganhar isso em casa e não lhe quero dar dinheiro quase nenhum ajudá-lo numa fase inicial mas não quero dar dinheiro quase nenhum porque eu acredito que quanto mais dermos menos valorizado é mais ele tem aquela sensação de entitlement e menos skills desenvolve e tu é impossível que um filho ou qualquer pessoa se desenvolva sem passar por tempos difíceis concordo por isso eu dar por exemplo dividendos ao filho e ele poder viver a vida toda de dividendos a minha visão posso estar completamente errada e posso mudar a opinião daqui a dois dias nem ninguém isso mas tenho outra visão mas pronto acho que eu não quero concordo contigo com isso eu quero dar-lhe as ferramentas para ele saber aquilo não era uma segurança para o puto era uma segurança para mim ok se me aconteceu uma coisa está tudo certo? está tudo alinhado ok, não é para ele não, não é nenhuma era uma segurança para mim não para eu o que eu acho em relação ao teu ouço é fazer dinheiro é um problema é uma skill que tu tens que adquirir portanto a minha preocupação vai ser que ele adquira essa skill antes dos 18 anos exatamente mas é exatamente a mesma visão que eu tenho antes dos 18 anos você quer viver comigo a seguir e está a faturar 7 mil, 10 mil 20 mil paus por mês mas quer viver comigo eu não tenho nada contra ah, mas eu quero poupar 90% pai, eu quero poupar 90% daquilo que eu ganho não tenho nada contra porque ele está a fazer dinheiro ele tem o problema resolvido eu acho que o problema não é viver em casa dos pais o problema é viver em casa dos pais e não saber o que é que vai fazer com a vida sim, eu acho que é difícil tu viveres sempre em casa dos pais nunca chegares a um ponto em que saís e depois dares valor às coisas porque há coisas que tu só te apercebes quando saís estou a falar por experiência própria eu só consigo desenvolver certas coisas até vou avar roupa também vais desenvolver esse problema de vou avar a roupa de vou avar a louça tudo, tudo o que tu tens que saber de fazer a comida as coisas não eu até descobri quando mudei quando fui viver sozinho e comprei palitos apesar que os palitos estavam em todas as casas há muita gente que descobre os palitos quando vai viver acompanhado eu acho que esta foi incrível não sei como recuperar agora mas sim mas espera aí porque é que tu pegaste uns palitos que eu não possuí? é compra é uma compra de palitos papel ou seja guardanapos coisas que como dás como bem garantido e que na verdade não são não aparecem lá em casa e que afinal tens de comprar se tu não compras papel higiênico tu não tens papel higiênico e eu acho que é muito importante sair porque a mim deu-me um salto muito grande eu quando saí de casa e ter que enfrentar a realidade como é enfrentar perceber tudo todos os gastos que existem e o que é que tu realmente tens de ganhar para ter uma vida que tu queiras vamos lá tornar isto mais spicy tu achas que a mulher deve trabalhar ou não? se ela quiser acho que ela deve ter a liberdade de escolher ou seja mas se não quiser não há problema nenhum? não não há problema nenhum boa concordo contigo a minha não trabalha muito bem foi o acordo que fizemos eu gosto mais dessa visão mais conservadora acho que o papel mais mais importante é mesmo a criação é uma cena fantástica para se focarem completamente só na criação do filho não tem que ser só não tem que ser só focarem e sacrificarem a vida toda para a criança porque acho que isso também não é benéfico para a própria criança ter um tanto apoio uma mãe galinha exatamente uma mãe galinha acho que não mas se temos essa possibilidade é algo que ela gosta é algo que ela porque não dar essa possibilidade nessa parte lá está o dinheiro é um problema se temos o problema resolvido deves fazer exatamente o que te dá mais prazer e se o que te dá mais prazer é realmente estar com o teu filho é realmente acompanhar o crescimento é uma coisa e depois outra coisa que também entra nesse fator era uma pergunta que eu te ia fazer também em termos de sistema educativo o que é que tu vees o que é que tu procuras adotar um sistema mais tradicional vamos a ver em relação à educação do puto é fácil o Ricardo Arousa Pereira copiou isto de algum lado eu vou usar a mesma cena que é vai em casa eu tomo as grandes decisões e ela toma as pequenas ela decide o que é que o puto veste como é que o puto se chama onde é que o puto vai à escola como é que é a educação do puto eu decido onde é que eu vivo também o que é que eu visto também já agora e eu decido as coisas grandes o que é que tem a razão no conflito israel-árabo como é que resolve o problema da paz no mundo certo? portanto a pergunta que tu me fizeste como é uma pergunta sobre um tema mais reduzido portanto menor eu não domino tinha que chamar a Madalena para responder está bem não faço isso não, imagina não, imagina não não tenho não tenho opinião formada eu acho que o papel da escola é importante mas eu acho que o meu papel vai ser mais importante eu queria público mas a Madalena que manda disse privada portanto vai acontecer privada mas eu acho que é irrelevante e homem-schooling qual é a tua opinião? eu não tenho tempo para isso me pensas disso? eu às vezes eu percebo não, porque eu acho que as skills sociais eu acho que as soft skills são mais importantes eu acho que as soft skills são mais importantes concordo e por isso eu acho que ele só vai conseguir mas não achas que o meio dele dita muito? eu acho que fazendo homem-school estás a proteger concordo estás a proteger um bocadro e sendo pública não estás a proteger nada isto é o que eu acho não é? eu preferia eu preferia pública mas estás a expulgar uma realidade eu preferia pública eu preferia pública que ele vê como aquela realidade sim eu preferia pública a Madalena e já vimos aqui que é ela que tem esse poder o pelouro é o pelouro o pelouro de educação está entregue está entregue a Madalena e portanto a velha dona Madalena acha que é privado é privado que vamos fazer e vamos fazer no melhor privado possível é essa decisão eu preferia pública eu tive uma educação na pública e acho que era o melhor tu? eu ainda não sei sinceramente mas pensavas homo-schooling homo-schooling eu se calhar até vetava eu tenho direito de veto às vezes todas as quintas-feiras tenho direito a um veto porque eu digo homo-schooling as pessoas dizem-me logo depois não vai socializar não é bem isso homo-schooling que eu estou a falar ou seja, era criar um sistema educativo um bocadinho diferente que fosse e que é bem diferente se é público se é privado é um bocado indiferente mas eu acho que o que importa é o que é que eles vão lá aprender realmente se as coisas estão realmente atualizadas se é com base em desenvolvimento de soft skills principalmente atualização percebes? coisas mais atuais agora, por exemplo ir para um sítio onde estás a aprender cenas que estão ultrapassadas que não nem se aplicam à tua realidade de agora onde tens que se calhar fazer contas de matemática a caneta quando pés o 7GPD não, fazemos uma cena mista não, mas imagina mas o raciocínio é importante também eu não estou a dizer que não mas estou a dizer que podes não tens que forçar a pessoa a saber tudo quando ela na prática depois vai usar outras ferramentas mais vale aprender lá e buscar a informação muitos coisas porque imagina eu acho mais importante hoje em dia saber fazer as perguntas do que ir buscar as respostas mas eu aposto contigo que uso o 7GPD melhor do que tu eu uso o 7GPD melhor do que tu porque eu sei programação sou o pior programador do mundo mas eu sei programação eu sei como é que o que está debaixo do capô funciona as redes neuronais etc eu sei como é que isso funciona e isso ajuda-me a fazer promptes melhores e às vezes é só dominares o raciocínio não quer dizer que o utilizes mas saberes como é que chegaram lá ajuda bastante mas depois usar na prática com as coisas existentes portanto vais pôr na privada não, vais fazer homeschooling mas vais oferecer duas formações uma do Eric Rocha e outra do Pau é isso ainda não sei como é que vou fazer mas há tantas skills que eu acho necessárias para eles aprenderem que não tem a ver se é privada, pública ou homeschooling acho que há ali um determinado número de características que deve ser desenvolvida como essas por exemplo que falámos hoje da autorresponsabilização percebes da disciplina imagina mas imagina a autorresponsabilização acho que é mais difícil eu vou dizer porque eu adquiri a autorresponsabilização muito, muito tarde eu só tenho duas maneiras de ver as coisas ou a culpa é totalmente minha ou a culpa é parcialmente minha e de qualquer forma eu só estou preocupado com a parte que é minha da parte que é da outra pessoa por exemplo ah, este podcast tem má iluminação culpa dele certo? mas imagina ah, eu já conhecia o espaço se calhar podia te dar aqui uma dica melhor eu estou sempre a ver a minha parte e não a parte da pessoa que tu contrataste para tratar desta iluminação horrível que aqui está mas mesmo assim a culpa é tua porque tu podias ter tirado os cursos todos necessários para saberes e preparado a tua cena sem dúvida alguma não podes reclamar sem dúvida alguma sim, mas é isso mas são essas skills que eu acho super importantes mas estava a te dizer eu te criei isso muito tarde e quero focar aí isso, mas eu te criei isso muito tarde e se tu metes se calhar em qualquer pública não sei se sim, mas eu acho que é muito difícil a família passar isso porque imagina já tens uma história tão grande uma vagagem tão grande eu acho que não adquiri isso com a minha família adquiri isso quando li imagina já alguém deve me ter dito isso, imagina aprendi isso aos 21 não é? que alguém me deve ter dito isso sei lá, 50 mil vezes antes mas eu nunca ouvi não é? e se calhar tive que recorrer alguma coisa externa é difícil ensinar a tua responsabilidade pois é isso porque estamos sempre a levar na cabeça e ninguém gosta de levar na cabeça não é? é difícil vai ser difícil ensinar a tua responsabilidade ao fim vai ser muito difícil exatamente e por isso é que eu ando a matar a cabeça com essas coisas porque percebes é soft skills que eu quero que ele desenvolva porque depois ele pode ser o que ele quiser mas é criar uma boa base em que culpa é minha e sabes que isso exatamente e são várias acho que tens de desenvolver mas eu acho que essa soft skill é se calhar uma base para muita coisa imagina eu acho que a minha soft skill mais importante é a empatia eu acho que é o meu super poder de conseguir perceber conseguir me colocar no lugar do outro não é? e isso faz com que eu cresça rápido nos negócios porque eu sei o que o conteúdo deve ser dá-me ali uma empatia e como é que achas que você obtiveste isso? como é que eu consegui tão rápido? não, a empatia como é que achas que desenvolveste empatia em ti próprio? não achas que foi por exemplo tão disposto a realidades diferentes pessoas diferentes é porque eu sou baixinho e ou tu fazes amizades com as pessoas que são eu estou a falar sério perguntas queres com muita? não estava à espera queres com muita? não estava à espera eu sou baixinho e acho que isso foi uma vantagem durante eu sou baixinho e gosto de atenção e quando era pequeno gostava mais agora menos quando era mais novo gostava mais de atenção e isso faz com que tu tenhas que conseguir perceber muito bem o que é que o outro quer para lhe dar isso e para isso tens que conseguir colocar no lugar do outro eu acho que isso foi uma vantagem o facto de não ser super atletico e grande não ter um metro e noventa etc tens que fazer amizade com as pessoas que são grandes depois tens que ter empate e percebe o que é que eles querem e acho que isso ajudou bastante acho que foi tipo uma limitação minha sabe? ou seja, alguém pode olhar como uma limitação que na realidade foi um plus e depois acaba por refletir tudo a parte dos negócios e tudo mais mas é o que eu estava a dizer desenvolver essas características depois em qualquer coisa que tu queres fazer tu vais perceber como é que tu podes adaptar mas imagina por exemplo de certeza que até te perguntam assim qual é o melhor investimento que podes fazer? ah foi não é? e não é o melhor investimento tu tens é que ter aquelas skills necessárias para depois tipo tu próprio vais tomar essas decisões não é? do que é que é? tens de ter informação ou qual é o melhor negócio a abrir? skills e informação tens de ter duas coisas skills e informação necessária para fazeres e aquilo a desenvolver nele é isso e depois é tu achas que o ambiente em que o rodeia também não vai deitar muito do que ele vai ser por exemplo o ambiente em que o rodeia? sim por exemplo imagina o que é que é tu estás com um filho onde todos os pais um grupo de pais e filhos todos querem desenvolver as mesmas skills estão todos viados para essa missão e estás noutro onde ninguém quer saber nada disso tu achas que não vai ser diferente ele estar num ambiente ou no outro acho que como é difícil o pai chegar o filho chegar a casa e perguntar ao pai pai porquê que a torre pisa é inclinada iam dizer ah porque aquilo foi mal calculado e com o abatimento do tempo houve mais um lado do que o outro e outro é epá eles já construíram assim acharam que isso significava mais giro percebes? o ambiente muda muito a pessoa que tu és para o positivo e para o negativo imagina e mais do que o ambiente é a resposta em relação ao ambiente que tu tens porque tens pessoal que sai de situações abusadoras durante a sua vida e dão a volta porque a maneira como eles reagiram mais importante do que o ambiente é a maneira como reagem e essa ambição e querer mais etc mas a probabilidade de reagir melhor imagina é difícil reagir é difícil eu sei que é muito e estas perguntas a mim comem uma noite toda aqui tudo bem que há sempre uma probabilidade dele mesmo estando no pior sítio do mundo ele se safa mas se calhar a probabilidade é 5% e se eu puser num ambiente melhor se calhar é 80 ou 50 ou 10 mas é maior imagina nascer em Portugal não tenho ilusões nascer em Portugal é nascer no easy tendo em conta tudo o que existe no mundo se isto fosse um jogo de computador eu não disse que nasceram no very easy porque há sítios onde é mais fácil do que aqui mas é nascer no easy principalmente vai nascer na Índia ou na Nigéria ou na Somália para ver o que acontece e na Índia tem muito mais gente do que Portugal tem Portugal não sei quantas vezes certo portanto podem ver a quantidade de miséria que existe no mundo cada vez melhor graças ao capitalismo cada vez há menos miséria não é graças à Maria na Mortágua mas graças ao capitalismo mas mesmo assim ainda temos um percurso grande para fazer portanto sim nascemos no easy Portugal é espetacular se tu fizeres 8 horas de qualquer cena recebes um salário mínimo é incrível não sei quanto é mas tipo 800 paus e se botarem na Elisabeth Sousa se botarem na Elisabeth Sousa nas próximas eleições é 5 mil euros ao lado mínimo não sabes dizer Elisabeth Sousa ah sei 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 5 mil euros esta fica assim esta fica assim só 5 mil euros e vamos ver se eu não falo com a Beta e não vai ser 10 mil vamos ver eu acho que 50 mil é um valor 50 mil também não era mal vou pensar nisso eu não sei porquê pararem nos 3x só daqui a 4 anos só uma coisa boa é aumentar até ou imagina eu não sei porquê parar nos 3x acho que não pode-se meter mais um acho que não faz diferença absolutamente nenhuma é uma coisa incrível se queremos ser o país mais rico do mundo é subir o salário mínimo ver qual é que é o país no salário médio 50 mil euros mas não é o 1,51 era incrível se é só assim muito bem olha deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma pergunta eram duas acho que só fez-te uma mas eu acho que depois acabámos por explorar um bocadinho ah sim depois era eu queria ver a questão da educação ok um bocadinho a tua visão e depois qual é que era a tua visão sobre deixar dinheiro aos filhos um bocadinho a minha que eu não quero deixar nada eu vou estourar tudo vai ser impossível estourar tudo mas mas percebes a ideia por trás o que eu quero é que ele tenha as capacidades para e não esteja a contar em princípio se fizermos um trabalho bom quando ele chegar aos olhos já tem essa capacidade não é? exatamente a minha missão é exatamente essa não é nunca ele pensar que vai ter dinheiro porque não eu nunca preciso eu não tenho nenhuma resposta interessante e inteligente aí acho eu acho que não há nada que eu possa dizer que acrescente alguma coisa porque eu não sei e não sei mesmo eu não faço puta ideia quando chegar à altura o que é que eu vou fazer imagina imagina que tenho um filho e depois ainda tenho uma filha será que pois é tratavas a filha de igual forma sim tratava a filha diferente sem dúvida alguma tenho sérios igualzinho não não diferente certeza absoluta ah diferente ok certeza absoluta certeza absoluta eu acho que é muito mais difícil olha agora vamos ser cancelados eu acho que é muito mais difícil ser homem do que ser mulher é muito mais difícil ser homem do que mulher porquê? quantas mulheres conheces a viver na rua e é o que? só porque são mais inteligentes do que os homens não vou dizer que não são basta passar por um por um sítio onde está a ver um jogo Porto-Benfica uma televisão e todos os homens e vocês pensam é só estes gajos ganham mais do que eu que não faz sentido nenhum tipo ok todos concordamos isso eu acho que as mulheres são mais inteligentes dos homens não é estar em cima da mesa mas a vida do homem acho que é mais difícil do que a vida da mulher acho que tem muito mais responsabilidade basta olhar para a rua basta olhar para a rua e ver quem é que vai parar a rua a mulher tem muito mais sistemas de proteção e bem e bem não tenho nada contra antes pelo contrário estou completamente a favor acho que a mulher deve ser protegida o homem tem muito mais ou seja o homem tem que se fazer à vida tem que se fazer à vida é muito mais por mérito em si é muito diferente do que a mulher sem dúvida nenhuma isso concordo nós temos nós vamos tenho certeza para avançar este podcast tenho coragem para isso estou cansado de Deus ainda vamos fazer aqueles cortes que dão-me raiva ao pessoal só não mas sabes também descansa-me mais que eu já tirei a bilheta então e eu vou comprar também portanto para o mês que vem temos 300 mil seguidores subimos 3 vezes exato o número de seguidores que a gente tem olha só o último ponto para acabar aqui eu estou com 95 mil seguidores tu estás com 94 só que há um pequeno detalhe eu vou-te ultrapassar buscar-se em primeiro não eu tenho para aí 240 publicações de textos 170 sim como? porque eu não sou a favor de imagina se eu tivesse de ultrapassar eu tinha de ultrapassar e eu sei que parece ser pretensioso e não sei o que porque eu faço as coisas como o algoritmo anda já teve essa conversa o algoritmo ou as pessoas o algoritmo que são as pessoas certo? mas já teve essa conversa não melhorar as suas histórias queres dar o testemunho aqui? não não era mesmo para as pessoas perceberem que ou seja eu queria fazer aqui um bocadinho a ligação do que é que é a parte viral e o que é que é basicamente é compreender o comportamento humano sim mas é uma ciência não é propriamente não imagina imagina teres uma musiquinha não sei o que não é por aí é mais por perceber exatamente como é que o próprio ser humano reage a certas coisas imagina se queres ser viral a sério tipo mais de um milhão de views ou mais de meio milhão de views sim mas tu podes fazer um conteúdo mais ou menos em que ideia é mais ou menos e tudo mais ou menos mas a técnica é boa e tu não vais baixar das 100 mil visualizações percebes? ou seja há alturas em que eu estou cansado e não me apetece ok vou te fazer um conteúdo não faço conteúdo há duas semanas porque eu não faço muito conteúdo como estavas a dizer bem não faço conteúdo há duas semanas e rapaz as ideias que eu tenho são medíocres não me dão grande vontade certo mas se eu fizer tudo 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 bem by the book eu consigo consigo ter 100 mil visualizações sem me preocupar muito 100 mil visualizações é fácil e não tens imagina eu ia dizer não tens muitas páginas mas na realidade não tens nenhuma página que tenha o número de seguidores que eu tenho e tenha todos os conteúdos com mais 100 mil visualizações ou às vezes há um com menos por alguma razão estratégica que eu achei que o conteúdo devia ficar ali e devia caber ali mesmo que não tivesse eu quando comecei a fazer nunca na vida pensava que havia tanta ciência por detrás não fazia a mínima ideia que havia uma lógica de meu eu conheço queridos os conteúdos vocês podem fazer se tiverem um negócio e vai funcionar de certeza absoluta como funciona com toda a gente mas conheci por exemplo um rapaz que tem todas as publicações dele também faz poucas mercadeiras faz aquilo e bate milhões e milhões de visualizações o que o que? é um rapaz que eu conheci português que todas as publicações que eu faço tem tipo milhões de visualizações mas o público não é português o público é português? para cima o público é português? tudo português com esses milhões de visualizações deve chegar a outro não tem que ser tem que chegar ao Brasil a ciência tu falas com ele e como ele percebe de fazer conteúdo é uma cena impressionante mas imagina e tu pensas que é o Calhas certo certo mas imagina mas tu não podes ser viral mas tu não podes ser viral ao ponto de chegar ao Brasil se tu não queres ir para o Brasil percebes? tens de controlar tens de controlar essa cena depende do objetivo dele percebes? tens de controlar essa cena essa é uma questão engraçada é o que? mas ali ele quer mesmo é chegar ao máximo eu quero chegar ao máximo de gente possível se calhar não queres percebes? depende do objetivo ou seja tu podes querer quanto mais engajamento quanto mais pessoas quer eu tive um conteúdo que chegou 4 ou 5 milhões de pessoas que eu gostava que eu não tivesse chegado porque depois dos meses que é preciso para corrigir essa situação tipo são muitos sempre que depois mantêm-se pessoas que não têm interesse que não entendem mas no caso dele é diferente porque é mesmo qualquer tipo de pessoa e nunca pensei que fosse uma ciência tão opa impressionante é o segundo é uma análise que ele faz de cada conteúdo e depois eu começo a ver isso começo a ver jogadores de futebol começo a ver tu vês que para todas as carreiras e voltando aqui um bocadinho atrás do que estavas a dizer que tens de desenvolver uma carreira e que pode ser um dos caminhos não há hipótese a não ser uma constante ah sim atualização atualização constante procura para tu melhorares não há como concordo muito bem Milton olha muito obrigado por hoje obrigado acho que a malta curtiu acho que foi porreirinho ainda fazemos uma parte 2 se sobrevivermos a esta se sobrevivermos a esta comecemos a dizer muito conteúdo que eu acho que vamos ser cansoados eu já te ouvi todo mas tu não também já estás? quer saber tranquilo está tudo bem muito obrigado obrigado por estares aqui obrigado por tudo e vamos almoçar obrigado eu vamos almoçar obrigado obrigado obrigado